Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e a partir de agora você acompanha o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 18 de junho. O presidente Michel Temer está a caminho de Assunção, no Paraguai, onde participa hoje da reunião de cúpula do Mercosul. Vamos então conversar com o repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto. Olá, Ney, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Pois é, Thaisa, o presidente Michel Temer embarca neste momento na base aérea de Brasília. Ainda pela manhã, ele participa da sessão plenária dos líderes dos países que compõem o Mercosul no centro de convenções da Comebol em Assunção. A previsão é de que o presidente retorne ainda hoje para Brasília. O Mercosul é presidido atualmente pelo Paraguai. Além do Brasil e do Paraguai, também integram o grupo, a Argentina e o Uruguai. A Venezuela está suspensa. E a repórter Luana Kahn já está em Assunção e tem mais detalhes sobre essa reunião dos líderes dos países do Mercosul. Vamos acompanhar. Entre os temas a serem debatidos na 52ª Cúpula de Presidentes do Mercosul, está a adoção de uma agenda digital para tratar de comércio eletrônico, segurança de dados e de comunicações. É preciso regular, por exemplo, a validade de um documento digital nos quatro países do Mercosul. Os chefes de Estado de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai também devem avançar na eliminação de barreiras que dificultam o comércio regional, modernizando os regulamentos e dando mais eficiência ao bloco. No campo externo, os presidentes vão tratar das negociações com a Aliança do Pacífico, grupo formado por México, Chile, Colômbia e Peru. A ideia não é fazer novos acordos comerciais, mas avançar na consolidação dos acordos já existentes e na identificação de oportunidades e até de possíveis obstáculos que possam ser removidos para melhorar a relação entre os blocos latino-americanos. Outro tema importante do Mercosul é o acordo com a União Europeia. A esperada troca de propostas comerciais entre os dois blocos pode acontecer ainda este ano. Há também negociações do Mercosul com o Canadá e Coreia do Sul e com o EFTA, grupo que reúne países do norte europeu. Ao final da reunião, o Paraguai vai passar a presidência temporária do Mercosul para o Uruguai, que ficará no comando pelos próximos seis meses. O presidente Michel Temer chega aqui à Assunção por volta das nove da manhã, dez horas no horário de Brasília. Participa da cúpula dos chefes de Estado e de almoço oferecido pelo presidente paraguaio Horácio Cartes. Temer retorna ao Brasil no final do dia. De Assunção, no Paraguai, Luana Karen. Mudando de assunto agora, começa hoje o saque das cotas do PIS-PASEP. Nesta primeira fase, tem direito ao dinheiro os trabalhadores de instituições públicas e privadas com idade de 57 a 59 anos e que tenham contribuído com o PIS ou PASEP até 4 de outubro de 1988. Mais de 39 bilhões de reais vão ser liberados pelo governo federal. E por uma rede social, o presidente Michel Temer divulgou um vídeo em que destaca que os recursos vão ajudar a milhares de famílias e também movimentar a economia. Vamos assistir agora esse vídeo. Trago uma boa notícia para milhares de famílias brasileiras. Acabo de autorizar a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil a entregarem para você, trabalhador, um dinheiro que é seu e que estava retido no fundo do PIS-PASEP. Se você trabalhou com carteira assinada de 1971 a 1988, vai poder sacar o seu saldo e quem tem direito ao PIS e possua conta na Caixa vai receber sua parte direto na própria conta. Quem tem direito ao PASEP e possui conta no Banco do Brasil, também receberá o crédito direto na conta. Todos os brasileiros que tiveram carteira assinada em algum período de 1971 a 1988 podem procurar essas instituições para saber como fazer o saque do PIS-PASEP. Quando subiu o governo, há dois anos, disse que iria recuperar a economia do país. E com a economia mais forte, liberei para você o saldo das contas inativas do fundo de garantia. Depois, tivemos os primeiros saques do PIS-PASEP, dinheiro que foi direto para o seu bolso. Agora são mais R$ 39 bilhões que vão ajudar os brasileiros a pagar uma dívida, fazer uma viagem, comprar um móvel novo para a sua casa ou até poupar esse recurso para outro momento mais para frente. Fico feliz em dar essa notícia porque vai melhorar sua vida e vai ajudar a melhorar ainda mais a economia do país. Meus cumprimentos a todos. Grande abraço. E o mercado financeiro fez mais um ajuste na estimativa de inflação deste ano, que passou agora para 3,88%. Os números estão no boletim Focus, divulgado agora há pouco pelo Banco Central. A projeção da taxa básica de juros, a Selic, para o final do ano, foi mantida em 6,5%. O mercado revisou também a expectativa de crescimento da economia, que passou para 1,76%. O programa Mais Médicos atende cerca de 63 milhões de pessoas em todo o Brasil. E o governo quer ampliar a participação de médicos brasileiros no programa. O repórter Pablo Mundim tem as informações. O governo ampliou a participação de brasileiros no programa Mais Médicos. Em apenas um ano, saltou de 3.850 profissionais para 5.247 médicos. Aumento de 38%. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, dos 17 mil médicos participantes do programa, 47% são profissionais cubanos, 46% são brasileiros formados no Brasil ou no exterior, e 3% são médicos estrangeiros fazendo intercâmbio. Número que pode ser ampliado ainda mais com o novo edital, que será lançado no mês de julho, informou o secretário da Segetes do Ministério da Saúde. São 18.600 vagas que nós temos no programa Mais Médicos. Hoje nós estamos com a deficiência de aproximadamente 1.300 vagas, que o nosso ministro já autorizou ao edital e vai ser lançado imediatamente. O programa beneficia 63 milhões de pessoas em todo o Brasil. Em municípios com até 10 mil habitantes, por exemplo, o Mais Médicos é responsável por 48% das equipes de atenção básica. E no caso de 1.100 municípios, o programa representa 100% da cobertura. Mais do que números, o objetivo é garantir o acesso da população à assistência médica. Onde tem o IDH abaixo, não vou colocar somente o IDH abaixo, realmente falta o médico, os nossos médicos vão estar lá presentes, cuidando da população, dando assistência, orientação e praticando uma boa medicina. A bolsa para o médico que participa do programa é de R$ 11.865,00 e custeado pelo governo federal. Já os auxílios alimentação e moradia são pagos pelo município. Será divulgado hoje o resultado do sistema de seleção unificada referente ao segundo semestre de 2018. Pelo Sisu, instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a estudantes com base nas notas do Enem. Nesta edição serão 57 mil vagas. O período de matrícula vai de 22 a 28 de junho. O resultado do Sisu poderá ser consultado na página do sistema na internet. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.